Pra ter o seu amor Eu viajei pelo seu mundo Pra ter o seu coração Pra ter o seu amor Eu viajei pelo caminho Me vi com seus olhos e tudo que deixou a reenhar Pra ter o seu amor Te pedi pra Deus e presente Pra não ser contente em ti Agora já não tem mais jeito Pra ter o seu desejo Não dá pra ti Eu tenho um milhão de um dia Pra te conquistar na hora do dia Você é seu amor É leve de amor Saudade de paixão Eu sigo sempre com seu coração Pra ter o seu amor Eu viajei pelo caminho Me vi com seus olhos e tudo que deixou Pra ter o seu amor Eu viajei pelo seu mundo Me vi com seus olhos e tudo que deixou a reenhar Pra ter o seu amor Eu viajei pelo seu mundo Me vi com seus olhos e tudo que deixou a reenhar